Em 19, processo 48.500.4388.2011.74, pedido apresentado pela Parnaíba 2, geração de energia S.A., de ajuste no termo de compromisso de ajuste de conduta para equacionamento das obrigações previstas nos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, decorrentes da lei do leilão nº 2, de 2011, a menos 3 e de prorrogação do prazo para sua assinatura. Diretor Lator, doutor André Peptoni. Essa diretoria colegiada, na 10ª Reunião Pública Extraordinária, de 5 de setembro, decidiu conhecer do pedido de TAC, apresentado pela Parnaíba 2, e no mérito, dá-lhe parcial provimento, pois atendidas as condições mínimas consideradas necessárias para sua formalização. A diretoria colegiada decidiu ainda determinar sem que, em até 30 dias da publicação da decisão, elaborasse a minuta de termo de compromisso de ajuste, o TAC, contemplando as suas clausas, as condições indicadas no voto condutor da decisão, e o submeter-se à assinatura da interessada no prazo de até 5 dias. E determinar a CCE que não considere o CCAR, relativo à Maranhão 3, no processo de contabilização e recontabilização, até que lhe seja apresentado o TAC definitivamente aprovado pela ANEL. O que se faz agora é a avaliação do TAC, que já foi apresentado para a agência. É uma decorrência da decisão anterior. Então, a decisão foi materializada pelo despacho 3636, de 5 de setembro de 2014, e, em cumprimento à determinação da diretoria colegiada, a senha elaborou e, mediante o ofício 414, de 31 de outubro, encaminhou à Parnaíba 2 o TAC para assinatura. Já por meio do ofício 415, a CEM encaminhou o TAC à Eneva também para assinatura. E, por meio de petição de 5 de novembro de 2014, protocolada em 7 de novembro, as interessadas, as duas, a Eneva e a Parnaíba, solicitaram ajustes na cláusula 5 do TAC encaminhado para assinatura, de modo a refletir a decisão da diretoria colegiada tomada na 10ª Reunião Pública Extraordinária, realizada em 5 de setembro. Após a análise do pedido, a diretoria colegiada entendeu por bem corrigir os documentos e encaminhou às interessadas, portanto, ontem, em 10 de novembro de 2014, o documento. Na mesma data, os representantes das interessadas informaram, por correio eletrônico, que concordavam com a redação do documento. Esses documentos vêm sendo discutidos desde aquele momento em que foi aprovado, exaustivamente discutidos, portanto, hoje já temos condições de estar aprovando os termos do TAC ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de análise do TAC da Parnaíba. Dois, a procuradoria já tinha feito as interações com as áreas técnicas e com o relator por ocasião do julgamento da própria admissibilidade do TAC. Nesse momento, também examinou a minuta de TAC sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame, então, do pedido apresentado pela Parnaíba 2 e pela Eneva de assinar o TAC e de ajuste na cláusula 5ª. As interessadas argumentaram que a condição imposta pela cláusula 5ª do TAC implicaria a utilização do custo de variável CVU da UTA Maranhão 3 durante o período de geração e substituição entre 30 de novembro de 14 e 30 de junho de 16, o qual os contratos de comercialização de energia normalmente regulada da UTA Maranhão 4 e 5 estarão sendo atendidos pela Maranhão 3. Sustentaram que tal condição careceria de ajuste para melhor refletir os termos da decisão tomada pela diretoria colegiada. Destaca-se que as interessadas expressamente aceitaram receber o CVU da UTA Maranhão 3 pela eventual geração de energia elétrica pela Maranhão 3 superior àquela necessária ao atendimento dos montantes e às disponibilidades contratadas no CCAR da Maranhão 4 e da UTA Maranhão 5. Assim, aceitou que o eventual benefício adicional, ou seja, seria o PLD menos CVU, seja destinado em sua totalidade à motricidade tarifária conforme disposição da ANEL. Entende-se que a manifestação da interessada deve ser acatada, com efeito que foi proposto pelas interessadas, analisado pela SEM e pela SRG, na nota técnica 72-100-SRG de 31 de julho de 2014, no memorando 215 de 8 de agosto e no memorando 242 de 29 de agosto, e ainda debatido pela diretoria colegiada, foi a viabilização no âmbito do TAC do atendimento dos CCAR da UTA Maranhão 4 e Maranhão 5 pela UTA Maranhão 3, que é mais eficiente, ou seja, pela mesma quantidade de combustível, para uma mesma potência de Maranhão 4 e 5, se gerasse na Maranhão 3, alcançaria-se mais elétrons. Esse que é o princípio do acordo. Para melhor aproveitamento, então, o que se tinha como objetivo é melhor aproveitar o combustível gás natural disponível para os complexos Parnaíba 1 e Parnaíba 2. Assim, nova minuta do TAC foi encaminhada às interessadas, que já, inclusive, manifestaram concordância com o documento. Considera-se, pois, que o TAC reúne as condições necessárias para sua definitiva aprovação por essa diretoria colegiada. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-004388-2011-74, voto por aprovar definitivamente o TAC na forma da minuta anexa para o equacionamento das obrigações previstas nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado decorrente do leilão 2-2011-3 e fixar o prazo de até cinco dias contado da publicação dessa decisão para que a interessada presente anel, o TAC assinado em três vias iguais de teor e forma. É o voto. Em discussão? Em votação? Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por aprovar o TAC nos termos já relatados pelo relator, a ser firmada entre a ANEL e a empresa Panaíba 2. Próximo item.